Bom pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo de Warsp no canal e hoje eu venho trazer para vocês um super evento que tem aqui na T5, então esse evento é um evento de guild, então é um vídeo especial porque a Dark vai tentar fazer conquista de assaltar um navio em menos de 15 minutos pessoal. Um pouco difícil essa conquista, mas eu acredito que a gente vai conseguir porque os top players aqui do lado do MC está tudo aqui na guild Dark pessoal, então a guild está full, está praticamente todo mundo online e é isso aí pessoal, vamos só aguardar que o evento começar, daí eu volto para estar mostrando para vocês. Bom pessoal, então voltamos, o evento acabou de iniciar, então já vamos para cima sem perco de tempo e eu vou fazer o seguinte pessoal, talvez o vídeo fique longo né, porque esse evento é um pouco demorado. Vamos desativar aqui os nomes para ficar mais fácil. Então eu não vou gravar o vídeo, eu não vou talvez postar o vídeo por completo, então se você quiser ver o vídeo completo de como foi aqui esse evento, eu vou deixar o link na descrição porque eu sei que o Hunter Troll, o Carlos, ele está fazendo live nesse exato momento, então é bem provável que vai estar aí no YouTube o vídeo completo. Daí eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem ver, dá uma passadinha lá e já aproveita e se inscreve no canal do parceiro, que é bem top o canal dele pessoal. Então passa lá e já se inscreve no canal aí do parceiro. Então é isso aí pessoal, eu estou com a galera da Dark, mandar um salve para todo mundo da guild. E vamos lá né pessoal, estou perdido aqui, não estou vendo mais nada. Então a gente fez uma estratégia né, a gente separamos a guild em pts né, e cada pt foi ordenado aí para um lado né. Algumas pt vai para o lado da direita, matar os mob da direita, e outras pt vai matar os mob da esquerda. Então essa é a estratégia para a gente estar donando o evento. Então tá aí, já conseguimos o primeiro, a primeira etapa do evento, vocês viram que ganha dobrões né. Então essas moedas é bem importante para você montar o set aqui da T5 né, que tem velocidade de movimento, tem aquele de diminuir o oxigênio. Nos próximos vídeos aí eu mostro para vocês o set, eu já estou juntando bastante dobrões, depois que eu entrei aqui na Dark. Então mais para frente eu faço um vídeo mostrando aí, eu acompanhando algumas peças do set daqui da T5, beleza? Então é isso aí pessoal, vamos seguir aqui as ordens, vamos matar o máximo de mob possível, e a minha pt tem que ir para a direita né. Inclusive o líder da pt é o Carlos ó, é o Hunter Troll, ele está fazendo live nesse exato momento. Então é isso aí pessoal, pt full aqui, é guild full, todo mundo online. É bem provável que vai dar bom pessoal. Então vou fazer o seguinte, eu já estou com bastante vídeo aqui, que eu já estou editando, alguns vídeos eu solando o boss, alguns eventos que eu fiz com a Dark também, tem o evento da gruta, talvez nos próximos vídeos eu trago para mostrar para vocês. Sei que tem muitos players que são iniciantes e não conhecem esses eventos, né, não é todas guilds que conseguem fazer esses eventos da T5. Então esse é o propósito de eu estar trazendo esses eventos aqui para o YouTube, beleza? Então eu peço já a ajuda de vocês, já deixando o like no início do vídeo, deixando aí nos comentários o que você está achando. Então é isso aí pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uns cortes no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aí os melhores momentos. E eu já vou estar encerrando minha parte por aqui, esse vídeo é bem rápido. Com certeza se eu postar esse vídeo é porque a Dark donou um evento, então parabéns aí para a guild, guild top pessoal. E é isso aí, tamo junto, então até o próximo vídeo pessoal. Falou! Falou! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.